Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava em oração. Os discípulos, vendo o Senhor em oração, pediram-lhe, Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor ensina aos discípulos a oração da intimidade com Deus. Estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 13. Jesus nunca perdeu a intimidade com o Pai. Assumiu a natureza humana e a sua intimidade continuou. Intimidade perfeita. O seu alimento era fazer a vontade do Pai. E neste momento de oração, onde o seu pensamento estava totalmente voltado para o Pai, neste momento ele estava conversando com o Pai. E saindo da oração, os discípulos pedem a ele, Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus não saiu fazendo discurso sobre oração, dizendo que oração é isso, é aquilo. Jesus não deu a definição de oração. Simplesmente ensinou os discípulos a rezarem, rezando. Pois bem, meus irmãos e irmãs, aprendemos sobre oração rezando. Podemos ficar sabendo, sim, sobre ela, lendo livros, lendo tratados teológicos sobre isso. Ficamos sabendo. Mas o Senhor não quer só que fiquemos informados a partir de outros. O Senhor quer nos comunicar o dom da oração. E na oração, Ele quer cativar o nosso coração, quer cativar a nossa vida, Ele quer cativar a nossa vida para que sejamos totalmente dEle. E é na oração que nós nos entregamos. Quanto mais rezamos, nós entramos num processo de conversão que é lento, mas é muito eficaz para a nossa salvação. Meus irmãos e irmãs, o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos. E ao terminar a oração, diz aos discípulos que eles precisam ser insistentes. Sim, insistentes. Olha o que Ele diz. Meus irmãos e irmãs, vivemos num mundo do imediatismo. Quando pensamos, já queremos que aconteça. Quando vem a nossa cabeça, já queremos ver materializado aquilo que estamos desejando. Logo, a espera, a paciência, ela é retirada do nosso dia a dia. Devemos rezar, pedir ao Senhor, primeiramente, o dom da paciência. Quando temos o dom da paciência, também nos abrimos ao dom da obediência, ao dom da espera. Esperar em Deus é o segredo para a nossa felicidade. Esperar em Deus é o segredo para o nosso equilíbrio cotidiano. Devemos sempre pedir ao Senhor. Pedir. Insistir. Quanto tempo que Santa Mônica ficou pedindo a Deus a conversão de Santo Agostinho. Quantas lágrimas derramadas, lágrimas transformadas em oração. Quantas, quanto tempo esta Santa Mulher ficou esperando de Santo Agostinho a conversão. Ficou pedindo ao Pai, ficou pedindo a Jesus, ficou pedindo ao Espírito Santo e conseguiu. Quanto tempo você está pedindo a Deus o que mais deseja o seu coração. Às vezes pedimos durante uma semana, depois esquecemos de pedir ou já desistimos porque não conseguimos. Devemos rezar. E se aquilo não é da vontade de Deus, a nossa oração, que é o diálogo com Deus, é a partir da oração que vai iluminando o nosso entendimento e vamos sabendo que aquilo não é a vontade de Deus. Portanto, rezar é passar a viver a partir da vontade de Deus. É o que pedimos logo no início do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade que é a primeira parte do Pai Nosso. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor o dom da paciência, o dom da oração, o dom da obediência, para que sejamos felizes e façamos outros felizes também. Pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.